Gente, então, ó, parabéns aí pra Sabrina Sato, né, então mais uma previsão concretizada, eu tô que nem uma cegonha, né, gente, tô prevendo gravidez pra todo mundo, eu tô que tô. Então, a Sabrina Sato tá grávida, né, e eu já tinha previsto isso, e eu falei, inclusive, sobre um ovário policístico que tinha aparecido nas cartas da Sabrina Sato, mas, né, que ia vir a criança, né, então mais uma previsão concretizada, e agora outras previsões que eu também fiz, né, que tá todo mundo empolgado, a loucura, é da Anitta, tá? A Anitta, eu vi também o ovário policístico no jogo dela, eu tenho que postar pra vocês direitinho as matérias que eu saí, né, porque sempre tem um e outro jornalista aqui presente na live e que, né, acaba publicando, então eu fico muito grata, tá, gratidão. Então, a Anitta, ela vai adotar uma criança, eu vejo muito uma criança nos caminhos dela, uma criança, ela, sabe, morena nos caminhos da Anitta. Então, vem essa criança também por adoção, mas que, de qualquer forma, está predestinado, né, gente? Eu sou apaixonada por criança, então, né? O áudio cortou? Cortou o áudio, gente? Tá, então, gente, eu tô muito feliz dessas previsões concretizadas. Eu estava um pouco sumida, né, aqui, mas eu já, já, tá, estou retornando. Não está sem áudio, Estevam, eu acho que é algum problema no seu, no seu aí. Então, gente, eu fico muito feliz, então, com as previsões concretizadas dos famosos, tá? Bom, gente, vou começar a responder aqui, responder não, né, fazer as previsões para o Brasil e o mundo. E, se vocês quiserem enviar, sabe, o estado de vocês e a cidade de vocês, podem enviar também. Vamos começar aqui. Baralhando aqui as cartas. Previsões para o Brasil, previsões para o nosso Brasil. Brasil, 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 Brasil. Gente, olhem só. Lembra aquelas previsões que eu já estava fazendo desde o ano 2023? Que envolve-se também a educação, envolve-se também as nossas crianças do mundo. Olha só o que eu vejo aqui, sabe, o que vai acontecer. Vai ser descoberto, sabe, um político, esse político, ele é muito polêmico, tá? É um político, eu não sei se é deputado ou alguma coisa assim, que está envolvido com algum escândalo, até mesmo envolvendo... Então, isso vai vir muito, muito, muito à tona, tá? E vai ser algo, sabe, um grande escândalo, tá? Um grande escândalo, onde todas as mídias sociais vão falar sobre isso, sabe? Um escândalo muito grande envolvendo um estupro ou uma criança junto, sabe, envolvida. E essa pessoa, sabe, vai presa e junto vai ser levado outras pessoas, tá? Isso está para acontecer. Eu vejo que isso já está acontecendo, mas vai ser descoberto o ano de 2025, tá? Então, gente, faltam dois meses para nós acabarmos o ano, tá? Então, eu já vou começar a fazer algumas previsões para o ano de 2025. Olha só que legal quem está aqui presente. Olha só o bruxo. Um grande abraço para você, meu bem. Então, gente, esse daqui vai ser um escândalo muito grande. Depois disso, eu vejo também muitas cidades, elas sendo atacadas por muita ventania que vai vir, tá? Muita ventania, muita ventania mesmo. Que, aliás, isso já se concretizou, né? Depois daquelas chuvas intensas que eu também já havia previsto, inclusive dei também algumas reportagens. Falei que isso ia se concretizar, acabou se concretizando em São Paulo, né, gente? Mas aqui vem mais uma onda de muitas ventanias. Eu vejo isso para se concretizar o número 5 aqui até 5 meses, ok? Para se concretizar. Ó, alianças sendo estabelecidas aqui, alianças fortes no nosso Brasil. Eu vejo aqui também como se algum lugar fosse atacado, invadido, sabe? Algum lugar atacado, invadido por muitas pessoas. Eu vejo também uma movimentação muito grande dos sem terra, aqui vem falando para mim, sem terra. Uma movimentação muito grande dos sem terra, pessoas que não têm para onde ir, sabe? Isso causando muita polêmica, tá? Eu vejo aqui, teve em alguns locais também, que teve uma seca muito grande, né? Para não se preocupar que vai começar a chover, tá? Vai começar a chover. E essas chuvas eu vejo que vai ser para ressignificar, tá? Para ressignificar nos locais, nas regiões que tiveram seca. Então, não, não, não se preocupem, tá? Eu vejo aqui um assassinato também, tá? Um assassinato. Um assassinato para ocorrer. Um assassinato. Isso vai, gente, eu chego a me arrepiar aqui, mas vai estar ligado o tráfico de drogas e alguma coisa envolvendo o tráfico, tá? Um assassinato aqui, um assassinato muito grande. E eu vejo que as pessoas, não, os assassinos aqui que pensam em assassinar, acham que assassinando esse homem, tá? Vai ficar tudo resolvido. E os problemas, eles não vão mais aparecer. Mas é aí que eles se enganam, tá? É aí que eles se enganam. Porque ao assassinar essa pessoa, aí sim que vai vir cada vez mais coisas à tona, tá? Aí sim. Vocês não estão entendendo o que eu estou vendo aqui. Aqui vem me mostrando, tá? Um homem e uma mulher querendo abafar casos que também ocorreram envolvendo mina de ouro, tá? Mina de ouro, carvão. Querendo abafar casos assim, mas isso vai repercutir. Tem um grande escândalo aqui, um grande escândalo de muitos trabalhadores, novamente isso se repetindo, presos, sabe? Presos, eu vejo, presos. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Sabe as queimadas que às vezes ocorrem misteriosamente na Amazônia, na nossa floresta? Na nossa floresta? Vocês sabem? Isso daí é uma forma de, tá? De as pessoas tentarem... Não é chamar atenção, Mas tentar, sabe, desviar um problema que ocorre nas florestas já há muito, muito, muito tempo. Que é também, né, gente, os Yanomamis, do qual eu fiquei conhecida por prever, tá? Quando ninguém mais falava, eu já tinha previsto isso. E eu vejo que isso segue ocorrendo, tá? Segue ocorrendo. Muitos estupros, muito trabalho forçado, sabe? Eu vejo até mesmo o canibalismo. Então, às vezes acaba ocorrendo isso pra, sabe, as pessoas não falarem. Mas eu vejo que já tem órgãos públicos sabendo disso que eu estou falando. Só que o buraco é muito mais embaixo, gente. O buraco é muito mais embaixo. Aqui, eu vejo muito, ó, navio, tá? Aqui, navio pirata. Embarcações. E também, sabe aquela... Como é que eu vou dizer pra vocês? Aquela plataforma que eu já estou um tempão prevendo que existe em alto mar. Eu vejo que tem alguma coisa envolvendo também tráfico. Esses tráficos, eu vejo que são de bebidas também. Alguma outra coisa, assim, que envolve bebidas. Só que por trás disso, gente, eu vejo que tem tráfico de droga. Tráfico também de outras coisas aqui. Eu vejo, tá, outro político aqui envolvendo, que está com papéis ao lado, sabe, ao lado dele. Esse político, ele está assinando coisas que, sabe... É como se eu vejo que falsificando assinaturas. Isso vai vir à tona também. Ó, agora, o que que já vem me mostrando aqui? Alguma coisa envolvendo cemitério, sabe? É uma tragédia, eu vejo. Envolvendo cemitério. Ali, não sei, sabe? Envolve cemitério, tá? Alguma tragédia envolvendo cemitérios. E isso é comovendo bastante pessoas, sabe? Alguma coisa. Envolvendo... Não é morte de muitas pessoas. Não é morte de muitas pessoas, não. Tá? Porque eu não gosto de falar. Mas é como se eu visse uma tragédia envolvendo cemitérios ou até mesmo vândalos, sabe? Pra acontecer. Isso, as pessoas e, principalmente, muitos municípios e muitas cidades vão querer e vão pedir a reforma urgente de cemitérios, tá? De cemitérios. Aqui, eu vejo muito, 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 muito locais abandonados sendo ponto. Novamente, tá mostrando aqui, tá, gente? Ponto de tráfico e sequestro, tá? Ponto de tráfico e sequestro. Outra coisa que eu ia prever aqui, tá, gente? Pra vocês, que é um assunto muito polêmico e que eu tava só esperando uma oportunidade pra vir falar sobre isso. Mas eu vejo que vai ser descoberto algum segredo envolvendo um cantor famoso que já faleceu, sabe? Algum segredo envolvendo um cantor famoso que já faleceu. Isso tá próximo de descobrir isso, sabe? É um segredo muito grande. Onde que está em perigo muitas pessoas também, sabe? A vida de outras pessoas está em perigo. É alguma coisa assim, gente, que eu vejo, tá? Alguma coisa assim que eu vejo. Tá? Vai ser descoberto isso. Só que nisso que vai ser descoberto tem alguma coisa envolvendo o tráfico de pessoas, tá? O tráfico de pessoas. Foi um ícone, alguém, sabe, que já faleceu e que vai ser descoberto alguma coisa envolvendo o tráfico de pessoas. Isso vai vir à toa. Eu gostaria também de fazer algumas previsões para aquele... Ô, Rô! Pode vir aqui um pouquinho? Calma aí, gente. Que a gente já vai desvendar isso junto. E recebendo essas informações, procura pra mim o nome completo, Didi. Tá? Vou pegar aqui o nome completo pra eu sair a previsão certinha, tá? Aqui. Em 2025, gente, nenhum segredo que é guardado, ele é pra vida toda. Uma hora sempre vem à tona. Sempre. Sempre, 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 sempre. Nome completo e data. Então, isso vai vir à tona. Eu lembro que em 2023 eu fiz uma previsão parecida com essa, sabe? Com essa. Então, outra coisa que eu vejo, tá? Crianças. Eu vou deixar pra falar agora, tá? Aqui na previsão que eu vou fazer pro Didi, tá? Que a gente... Didi. Que a gente vai ver tudo o que está oculto, ok? Que todo mundo quer saber. Que todo mundo quer saber. Do Didi, tá? E eu já tinha falado sobre o túnel, né? Teve gente que roubou a minha previsão. Mas, né? Eu não tô nem aí mais, tá? Mas vamos ver aqui, tá? Eu não tenho como eu ver. Esse é o John Combs. Do Didi? Pode falar pra mim. Vamos ver agora a previsão para o Didi, tá? Essa previsão vai ser um pouco polêmica. Então, vocês preparem-se aí. Quem quiser filmar a tela, mas essa live vai ficar salva. Essa previsão, ela é polêmica. E essa previsão, eu mesma quero ver o que tá debaixo dos panos. Porque é muito, 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 muito estranho, vocês não acham? Ter um túnel debaixo da cama do cara. Vamos lá. É como vocês querem ou por isso? Eu quero... Vai. Quando é? Fala três vezes o nome dele. Sean John Combs, 4 de novembro de 69. Previsão para o Didi. Sean John Combs, 4 de 11 de 69. O que está por trás? O que que está por trás? Sean John Combs. O que que está por trás dele? Tem alguma coisa envolvida de crianças? Me mostra aqui. Sean John Combs. Data 4 de 11 de 69. Gente, ó. Muitos segredos envolvidos aqui. Só que eu vejo, vejo, gente. Que coisa absurda que eu estou vendo aqui. Que coisa absurda. Eu vou começar aos poucos, tá? Vou começar aos poucos. No caso, Didi, aqui para você. Eu vou explicando pedacinho por pedacinho. Eu vou jogar. Eu gosto de fazer uma suspense aqui. Mas eu vou jogar como se eu estivesse jogando para um cliente meu. Ok? Negócio seguinte. Aqui eu vejo muitas mulheres grávidas, tá? Algum envolvimento com muitas mulheres grávidas. Que procuravam essa pessoa a ter mesmo algum remédio ou alguma pílula abortiva que esse homem o Didi proporcionava. Por quê? Aqui eu vejo que ele tem muito acesso a tudo aquilo que é ilegal, sabe? Tudo aquilo que é ilegal. Tudo aquilo que, sabe, não é bacana. Muitas pessoas procuram esse homem por conta que ele tem muitas alianças, sabe? Muitas alianças. Com tudo quanto é tipo de pessoas. Até mesmo envolvendo tráfico, tá? Vem me mostrando tráfico também de medicamentos. Aqui vem me mostrando muitas mulheres grávidas também que não queriam também ter a criança e procuravam ele. Aqui vem me mostrando segredos, desvios envolvendo dinheiro. E aqui o que mais me chama a atenção, ó, a casa, tá? A casa dele, tá? A casa dele era usada, ai, tô toda arrepiada aqui, olha, pra algo envolvendo criança. Esse homem, ele não apenas tinha a questão envolvendo a estupro, como também cárcere privado, sabe? Cárcere privado aqui, tá? Só que no caso do Diri vai ser descoberto um outro homem, tá? Um outro homem que também tinha acesso e que também pode ser falecido, gente do céu. Pode ser falecido já. E aí um novo, uma nova versão vai ser contado. Por que que vocês acham que foi adiado? Por que que vocês acham que foi adiado ele lá depois? Entendeu? Então isso vai vir à tona e vai ser um grande, mas um grande fiasco. Aqui eu também vejo, sabe, muitos assuntos que ainda não são falados, tá? É muito triste isso, porque eu vejo que eles não apenas matavam as criancinhas, mas sim pra traficar órgãos, tá? Pra até mesmo algo sexual, Até mesmo usar os restos mortais, prestem atenção. Usar os restos mortais como rosto e pele, tá? Pele. Para algo maior. Para até mesmo indústrias de beleza. E nós estamos falando de uma pessoa multibilionária. Uma pessoa que tem muito dinheiro. Muito dinheiro. E a justiça, ela dificilmente aparece nessas questões. Por quê? Porque na justiça e principalmente na polícia, tem pessoas infiltradas. Porque é o mercado que mais vende, tá? É o mercado que mais vende. Então, isso vem à tona, até mesmo uma mulher que se beneficiou. E isso vai vir à tona também. E eu vejo uma mulher sendo presa no caso do Didi, tá? Uma mulher sendo presa no caso do Didi. Ó, aqui, olha, vão descobrir e vão interligar os fatos. As coisas, o circo já tá fechando pra Didi, sabe? O circo já tá fechando. Beyoncé, ó. A pessoa falou ali Beyoncé, mas eu vejo também uma outra cantora. Uma outra famosa, uma artista que vai acabar sendo presa. É, minha gente. Aqui vem me mostrando aqui, ó. Porque, ó, tem medicamentos. Medicamentos que a pessoa... Pra matar, pra morte, sabe? Pra... Enfim, ele além de traficar drogas, eu vejo também tráfico de medicamentos abortivos. Tudo que for, sabe? Ilegal, esse homem fazia até mesmo com algum... Aí entra o nosso Brasil. Aí entra o nosso Brasil. Com algum... Uma aliança com o Brasil também. Ou com alguém brasileira. E isso vai ser muito falado. Você se prepara. Vai dar pano pra manga. Aqui, gente, ó. Esse túnel tá direitinho aqui, ó. Ó, aqui. O túnel. Só que esse túnel eu vejo, tá? Também não apenas pra casa do Michael Jackson, como... É... Pra uma outra... Pra um outro local, sabe? Pra um outro local. Estava sendo construído. Pra um outro local. Também. Quando descobrirem esse outro local, eles vão matar a charada. Aí sim. Tá? Aí sim. É uma coisa, ó. Bem... Bem forte. Vai ser encontrado... No quintal desse homem, muitas crianças mortas. Enterradas. Tem um segredo no quintal desse homem. A polícia já tá investigando. Só que, gente... É que nem eu falo. É... Eu vejo que é debaixo da casa. Debaixo da casa. Esse cara é muito polêmico. Ele... Eu vejo que ele... Como é que é mesmo? Ele doou, né? A vida pro Satanás. Capeta. Quando a gente acha que já viu de tudo, né? Acontece isso. Ó. Muito dinheiro sendo envolvido. Deixa eu ver aqui. Papéis de dinheiro. Uma mulher aqui, ó. Clara também. Sendo investigada criminalmente. Tá? E vejo aqui... É... É gente... Não tem outra coisa. É tráfico de pessoas. Tá? É tráfico... É tráfico de pessoas. Não tem. Não tem outra explicação. E isso é uma coisa cruel. Eu vejo uma... Uma cena das pessoas... Aqui, olha... Recortando. Sabe? Eu sei que parece assim, olha... É... Como é que eu vou dizer? Eu sei que parece ser isso absurdo. Mas eu vejo... É como se as pessoas recortassem. Recortassem a cara, tá? É uma visão que eu tenho, tá? Recortassem a cara... Para... As pessoas rejuvenescerem. E esses rostinhos são de crianças e bebezinhos. Tá? Isso que eu vejo. Isso que eu vejo. E aí o Brasil também tem entreligado. E assim como muita... Muita gente grande. E quando isso for descoberto... Dará uma guerra. Entendeu? Essa guerra... Não somente... Aqui na Terra... Como espiritual também. É isso que eu vejo. É um horror. Então... É muito estranho. Sabe? Muito estranho ter esse túnel debaixo da cama. Isso vai ser descoberto. É para ser descoberto ainda esse ano. Mas eu vejo em 2025, 2026, vindo tudo à tona. Ainda tem um tempo para vir. Tá? Mas... É... O Didi tem algo para revelar. E ele está tentando comprar a justiça. O que vocês querem saber mais, gente? Podem fazer as perguntas de vocês. Perguntem aí. É o Didi, tá? A gente está falando aqui do caso Didi. É, né, gente? Então, meus amores. A gente precisa proteger as crianças. Proteger as crianças. As pessoas roubam crianças até mesmo no dia a dia. Na praia. É o que mais tem, né? Não vejo o Luciano Huck envolvido. Luciano Huck é um apaixonado pelas crianças, né? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL